Mas hoje eu já te esqueci, tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava só pra você dar pra mim Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava só pra você dar pra mim Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava só pra você dar pra mim Tô nem aí, tô nem aí Eu não quis te iludir, foi só um lance ocasional Brotou no baile de favela, só pente ralivral Só pente ralivral, só pente ralivral Fode, 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 fode na piroca e tchau Fode, 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 fode na piroca e tchau 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 Fode, fode na piroca e tchau Fode, 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 fode na piroca e tchau Fode, fode, fode na piroca e tchau Fode, 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 fode na piroca e tchau Fode, fode, fode na piroca e tchau